Pronto, quando quiser Quando quiser Oi, eu sou a Alessandra Adeus Eu sou a Alessandra Adeus Eu sou a Alessandra Adeus E vim aqui para estudar o programa Estilo a você Então eu tenho agora para estudar uma dica Você que é mulher, que cuida da beleza Não pode sair de casa Pelo menos fazer o olho Passar um rímel Se preocupar com a beleza Pelo menos uma beleza natural No seu dia a dia Ficar sempre cheio e moderno